MÚSICA 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 Beleza galera, hoje nós vamos fazer uma tecnicazinha aqui de sair da guilhotina tá? Lembrando que essa guilhotina é para o caso de um agressor te agarrar tanto em pé como no chão conseguir te levar para o chão você desequilibrar, os dois caírem tá? Então primeiramente o cara vai te pegar aqui na guilhotina os dois com o braço, trava isso, tá? o trabalhador pode te pegar aqui nessa guilhotina ou nessa aqui, com o triângulo de mão, tá? travando o braço aqui colocar na mão aqui, tanto faz ou só puxando aqui em meio dessa forma aqui o trabalhador vai te puxar, se ele for mais alto para a capacidade de mandar nós vamos trabalhar aqui duas possibilidades dessa saída, tá? vamos lá, velho a primeira é você respirar o cara travou, ó prendendo o seu braço você precisa respirar então, a primeira coisa que você vai fazer é puxar, trazer seu pescoço para cá tá? puxar, puxar trazer o pescoço para cá nessa situação aqui o que você tem que fazer? o cara vai te puxar para cima para você não conseguir respirar você vai bater se for no treinamento e se for na situação de ruim o cara vai te levar no smile então você vai puxar aqui o braço de camarada, tá? e trazer com a perna dele andando a frente ó, andando a frente caindo quebrando a guilhotina partindo para cima da agressor essa é a primeira situação e aí